Escute bem Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo porque me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno ele tão grande e é Eu sou falho ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o ser Eu só quero adorar Por isso estou aqui e se eu não adorar Falta algo nele Eu jamais saberei Por que me escolher De uma coisa eu sei O que eu tenho ele me deu Eu não sei o que ele viu em mim Eu não sei o que ele viu em mim Eu não sei o que ele viu em mim Eu não sei o que ele viu em mim Eu não sei o que ele viu em mim Eu não sei o que ele viu em mim Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu não sei o que ele viu em mim Tudo que eu tenho é livre e seu Eu só quero adorar Por isso estou aqui, por isso estou E se eu não adorar, isso Falta algo em mim Falta Eu jamais saberei Eu sei lá Por que me escolheu Por que me Mas de uma coisa eu sei De uma coisa Tudo que eu tenho Tudo que eu tenho é livre e seu Tudo que eu tenho é livre e seu Por que me escolheu Para que eu seja o senhor Tudo que eu tenho é livre e seu Por que me escolheu Por que me escolheu